Pegue, vá-se embora minha filha Por quê? Porque eu não aguento mais, você só dá pra dançar e comer É que eu gosto de um forró assim, que exercício Que história de exercício, rapaz Fazer exercício trabalhando dentro de casa Vai-se embora Por quê? Porque não faz nada, só dá pra comer e dançar É mesmo? É Ah, que história de reciclagem Patrão, tu vai deixar a tua prima ir embora Vai não Vai não? Vai não Vai não, por quê? Aí, 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 fica aí Vai ficar não Eu vou te ver com ela Tu vai me deixar por ela? Não Não, rapaz Rapaz, espera aí Tu vai-se embora com ela, vai deixar eu por ela, né? É Vou esperar aí Patrão, como é que tu vai trocar o mamão por um abacaxi, patrão? Ó Que isso, patrão? Se você vai trocar o mamão por um abacaxi, pô, leve isso aqui É, patrão Leve isso aí de frente pra lembrar dele Eu vou botar na cabeça Patrão, fica aí E agora que vai ser o homem da casa, sou eu É isso mesmo Pois vai Vai se embora com ela, patrão Não, você vai levar isso aqui pra você Pra quando ela não sair em você, todo dia Vai, todo dia Vai Patrão trocou o mamão por um abacaxi, patrão Qual é? Tu tá vendo aí, prendeiro? Agora traga um cafézinho pra mim Que eu vou comemorar Por que tu pintou teu cabelo de louro? Porque o povo tava se abusando Tu virou só uma Barbie, foi? Agora Eu vou ficar daquela musguinha Sou o Barbuguel Se você quer ser minha Vixe, pai Não, meu filho Tchau Fica aí trabalhando Tá bom, patrão A patrão é coada e o patrão perdeu Quem arrumou foi eu